E a vigésima sexta pergunta também é sobre história do Brasil, dos movimentos pré-independência, que foi a mineira, a baiana e a pernambucana, com destaque para a Inconfidência Mineira, movimento de caráter elitista, liderado por Joaquim José da Silva Xavier, que é o único brasileiro que tem um feriado exclusivamente em sua homenagem. Porque com a proclamação da república e a queda da monarquia, precisava de alguém para pagar qualquer vestígio de simpatia em relação à monarquia. E aí transformaram Tiradentes nessa Coca-Cola toda. Um grande herói nacional que teria dito, se dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria. Letra C, Tiradentes, um herói brasileiro que lutou pela independência. Moleza! Abraços!